Esse ano a gente tomou um porradão com Vingadores Guerra Infinita e é claro, estamos aguardando aí ansiosamente pelo capítulo final dessa fase da Marvel. Mas como boas histórias são sempre bem-vindas, eu vou te falar de sagas que a Marvel ainda precisa levar para os cinemas. Eu já começo com uma unanimidade entre os fãs de quadrinhos. Dynastia M, lançada em 2005. Nessa história, Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, está literalmente surtando. Mas seus poderes são tão absurdos que a cada surto, ela altera a realidade. Os heróis se unem e acham que, infelizmente, a única solução é matar a pobre Wanda. E antes que todos cheguem a um consenso, Wanda altera toda a realidade num piscar de olhos. De uma hora para outra, os mutantes são a raça dominante, o tio Ben está vivo, Peter Parker tem um filho e o mais bizarro, o mundo é governado por Magneto. Não sei se você conseguiu entender, mas é como se todos eles tivessem seus desejos realizados. O que deseja? O que deseja? O que deseja? O único que se lembra de como a realidade era antes da mudança é Logan. Talvez pelo seu poder de regeneração, ou porque seu desejo era simplesmente se lembrar do passado. Wolverine, então, vai atrás das pessoas que possam ajudá-lo a reverter a realidade. No fim das contas, Wanda desfaz o estrago, mas com um pequeno detalhe. Quase não existem mais mutantes. É aí que entra a próxima saga, Vingadores vs X-Men. Na trama, a entidade Fênix está voltando para a Terra. Fênix, Fênix Negra, será que a Marvel está tramando alguma coisa? Não sei. Os heróis acreditam que a Fênix vai possuir Hope Summers, a primeira mutante nascida depois dos eventos da Dinastia M. De um lado, os Vingadores acham que ela tem que ser exilada e impedida de encarar o poder destrutivo da Fênix. Do outro, os X-Men acham que ela tem que usar esse poder para salvar os mutantes de uma possível extinção. E é claro que os dois grupos caem na porrada. Wolverine muda de lado, Hope Summers treina com um punho de ferro, A Fênix possui cinco X-Men ao mesmo tempo, Ciclope fica doidão com o poder, Acontece tudo! Hope e a Feiticeira Escarlate conseguem destruir a Fênix e o poder se espalha pelo mundo, transformando humanos em mutantes. No fim das contas, funciona para todo mundo, mas é claro que muita gente morre aí no meio do caminho. É tenso. Tô triste, não tô feliz. A próxima história já tá dando sinal de que pode sim acontecer num futuro próximo da Marvel. Eu tô falando de Invasão Secreta. Se você já viu o trailer de Capitã Marvel e tá tão ansioso pra esse filme quanto eu, você já deve ter reparado em uns caras verdes com orelha pontuda. São os Skrulls. Essa raça alienígena vive em guerra com os Kree, o povo do Rondon, o acusador. A gente deve saber mais sobre esse conflito em Capitã Marvel. O negócio é que os Skrulls são capazes de mudar de forma. Em Invasão Secreta, eles já estão entre nós há muito tempo. Inclusive, se passando por heróis. Quando esse segredo é revelado, os Skrulls começam a invasão. Será que em Capitã Marvel a gente vai descobrir que a Invasão Secreta tá rolando desde os anos 90? Será que algum dos Vingadores é um Skrull infiltrado? Sem spoilers, tá amorzinho? Mas enfim, se você acredita nisso, deixa aqui nos comentários, beleza? Aproveita pra se inscrever no canal do Downplay e clicar no sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo, beleza? Deixa o seu like no vídeo e acessa o Telecine Play pra não perder nenhum filme da Marvel. Tem coisa pra caramba por lá pra você ver e rever quando quiser. A gente se vê na próxima, galera. Valeu!